Fala aí pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E pessoal, estamos aqui novamente para falarmos sobre o eFootball 2023. Desta vez, para a gente comentar um pouco sobre a grande revolução que a Konami acabou de mostrar em um evento recente. Então, quero comentar um pouco sobre isso. Vocês vão amar, tenho certeza. Obviamente que estou sendo irônico. Mas, lembrando a todos que esse vídeo tem o apoio da OneFootball, o aplicativo que recomendo que vocês baixem agora mesmo pelo link que estarei disponibilizando aqui embaixo na descrição. E durante a Copa do Mundo no Catar, pessoal, você vai poder acompanhar notícias e estatísticas em tempo real. Lembrando que o próximo jogo do Brasil será no dia 28 contra a equipe da Suíça, sem o apoio ali do Neymar, infelizmente. E depois da Copa, você já emenda de novo contra o futebol internacional, Champions League, Premier League, Campeonato Italiano e os demais campeonatos. E, em especial, o Campeonato Alemão, onde você vai poder acompanhar os jogos ao vivo e de forma gratuita. Então, faça o download agora mesmo pelo link na descrição ou pelo comentário fixado. Aproveite que é de graça, hein? Bom, pessoal, recentemente a Konami anunciou uma revolução no eSports. Vai ter um torneio, pelo que eu entendi, tá? Sinceramente, não tive nenhuma curiosidade para ir a fundo neste assunto. Mas, pela manhã, no dia 25, eles fizeram uma live mostrando que vai ter um torneio lá na Itália. Inclusive, a Itália é um grande consumidor de pés, barra e futebol e vai reunir algumas equipes. É como se fosse o E-Goal da Itália. Eu acho que muitas pessoas conhecem o trabalho do E-Goal aqui no Brasil, que já fez torneio de pés 21. Enfim, um bom trabalho, inclusive. E, basicamente, vai ter uma Copa eFootball lá na Itália, reunindo grandes clubes. A Inter de Milão, Milan, Lazio. Enfim, até que é bom essa parada de eSports. Vocês viram recentemente o que aconteceu com o CSGO aqui no Brasil, né? Inclusive, aquele evento no Rio de Janeiro furou várias bolhas. Então, sim, cara. Você fazer, você investir no cenário de eSports é bem bacana. Mas, cara, o E-Football hoje é um jogo muito incompleto para você investir neste eSports. O jogo hoje, por exemplo, não tem co-op. O eSports depende disso, né? É um recurso que eu diria que é até simples para qualquer jogo aí de multiplayer, né? Online, em geral. O eFootball também tem vários outros problemas e também escassez de muitos modos. Não estou falando em especial sobre a Master League somente ou até mesmo o rumo ao estrelato. Dentro do jogo, por exemplo, temos escassez de plano de jogo. Também, como eu acabei de dizer, temos a escassez do modo co-op. Então, a Konami tenta fazer algumas coisas em momentos que não deveria fazer, né? O jogo, pelo menos, não tem. Então, eles colocam a carruagem à frente dos bois. E isso é totalmente errado. Nem preciso desenhar aqui para vocês. Como eu falei anteriormente, você investir, você, sei lá, de alguma forma, fazer alguma coisa em pró do eSports é bacana, cara. Mas não é o momento ideal no meu ponto de vista. Então, eles vêm dessa ideia aí de revolução do eSports. Mas, na verdade, na minha opinião, isso não tem nada de revolução. E não é o momento certo de você investir nessas coisas. O jogo precisa de várias atualizações, precisa de vários concertos. Para aí sim, você poder investir inicialmente dentro do eSports, né? Que é importante, mas, repetindo, no momento, eu não acho oportuno, por parte da Konami, iniciar esse projeto com o atual estado do eFootball, né? E isso também não agrega para a maioria da comunidade, já que a maioria da comunidade não está nem aí para eSports. 99% quer Master League, um jogo mais robusto, não quer saber de virar profissional, que é o público casual que joga, sei lá, no máximo 3 partidas no dia, chega cansado do trabalho e vai jogar um eFootball. Então, esse pessoal não está nem aí para esse eSports, né? Enfim, essa é a minha opinião. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam e vejo vocês em uma próxima oportunidade. Valeu, pessoal. Um abraço, hein? Tamo junto. Fui!